Encontramos, meio sem conversar, sem nada, coisa do destino, minha conterrânea, professor Liane, que é lá da minha terra, meu marido dela também, aqui de cruzada, nós estamos indo no sentido do Vacaria, e eles também estavam indo naquele sentido, e antes de eu entrar em Cochilarica, acabamos cruzando na estrada, e já ganhamos um pé aqui, olha aí, olha o Ricardo, parceiro do Marcelo, tá realizado, salvou o nosso dia aí, tá louco, chegamos à entrada da Cochilarica, ali na frente tem o portal, tá lá o Vanessa e o Marcelo, para tirar uma foto, ali atrás passa a BR-116, que é da onde a gente veio, de Lages, pra lá, e pro outro lado, Vacaria. E agora vamos pegar esse asfalto, aqui ao lado do portal, que vai dar acesso a toda a parte da Cochilarica, e o primeiro lugar que a gente vai visitar é um viaduto ferroviário que tem aí. No decorrer do passeio eu vou contar para vocês porque quis vir visitar esse lugar, e porque que esse lugar, chamado Cochilarica, é um lugar tão histórico. Tchau. 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 E aí Aí vai o Marcelo e a Vanessa E chegamos Ao viaduto ferroviário Rio Tatetos Ele fica localizado Bem Sobre essa Não sei se é uma SCC Mas enfim, é a estrada que leva Até o centrinho Digamos assim, da Cochilharica Corta aqui a Cochilharica Esse asfalto novinho que fizeram E o viaduto ferroviário Rio Tatetos passa Por cima da estrada Como vocês podem ver E eu vou subir agora Para chegar lá em cima nos trilhos Vamos lá Para mostrar para vocês E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Oi! Mas olha só! Eu vou ter que ir até lá no fundo, eu acho. Olha a visão que se tem daqui de cima da ferrovia. A visão é incrível para um vale repleto de araucárias, lagos. E essa estrada que vem serpenteando, essa paisagem riquíssima que é a coxilha rica. Aí está a ferrovia, o Marcelo Evanesi tirando suas fotos. Aqui está a POP, firme e forte, guerreira aí. E ali na frente já está a ponte ferroviária, viaduto ferroviário Rio Tatetos. Aqui tem uma placa que indica sua extensão. Ele tem quase 264 metros de extensão esse viaduto. Não diz a altura, mas não é nem um pouco baixinho. Vamos tentar chegar lá mais perto para mostrar lá de cima a visão para vocês. Olha onde a gente chegou, gente! A gente veio daquela estrada para chegar até nesse viaduto. Olha ali onde ela passa e segue. E aqui estamos, eu e a POP, bem em cima do viaduto ferroviário Rio Tatetos. Ele fica na estrada que dá acesso a coxilha rica, no interior aqui de Lages. E olha que maravilha de espetáculo de lugar. Sensacional tudo isso aqui. E uma paz incrível. Dá uma olhada nessa paisagem e a volta aqui. A POP firme e forte, guerreira. Olha só que incrível. É alto, cara. Não diz a metragem, mas... Seguramente deve dar mais de 50, 60 metros de altura. 50 é certo que dá. Bem bonito daqui, dá uma olhada. A vista de onde a gente veio. Aí tem um rio que ali na placa diz que é o lajado da moça. Vem o tipo cocerano. Um tanto largo e raso, não muito profundo de água. E olha a... A vista aqui para esse lado de cá, ó. O rio continua. O seu leito. A estrada que segue. Olha que maravilha aquela propriedade ali na frente. Ali está uma lagoa, lá no fundo da sede da fazenda. Muito bonito esse lugar. Vale a pena a visita. Tem muita gente aí visitando. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.